Existem algumas coisas que você pode agregar à sua receita que vão melhorar essa qualidade dela, da textura, da consistência no resultado final, vão manter a umidade e a maciez nos pães por mais tempo. Então se você faz um pão hoje e amanhã ele não vai estar duro, vai estar duro, tá? Então tem algumas coisas que a gente pode fazer. Primeira coisa, farinhas ricas em proteínas e gorduras. Eu acho que você já me ouviu falar isso, né? Porque farinha rica em gordura e proteína é um pulo do gato maravilhoso, tanto pra pães quanto pra bônus. A gente consegue agregar mais maciez, mais umidade quando a gente trabalha com farinhas ricas em proteínas, ricas em gorduras. Quais tipos de farinhas? Por exemplo, farinhas proteicas, do subgrupo de farinhas proteicas. Temos farinha de amêndoas, castanhas de caju, farinha de nozes, farinha de girassol, de amendoim. São farinhas ricas em proteínas, ricas em gorduras, que vão trazer essas características pras nossas massas, tá? E aí nós temos também no grupo de farinhas de estrutura, a maioria das farinhas, né? Porque com exceção das farinhas de arroz branco integral, as demais já são ricas em proteínas e gorduras. Por exemplo, trigo sarraceno, grão de bico, aveia, tefe, painso, o que mais? Ih, fugiu, amaranto, quinoa. Então tem diversos tipos de farinhas de estrutura e também contribuem para a maciez e para a umidade dos nossos produtos. Não só pães de bolos também. Então explore essas farinhas, vocês vão adorar o resultado. Elas dão o resultado perfeito. Sério mesmo. Testem em casa, pegam uma farinha. Não precisa comprar todas, né? Compra uma farinha de trigo sarraceno, a minha preferida. Então compra uma farinha dessas ou a de amêndoas também, que eu uso muito, e coloca ali na sua receita um pouquinho. Uns 30, 40 gramas já vai dar diferença no seu resultado, tá? E o bom dessas farinhas que tem mais proteínas e gorduras é que elas mantêm a maciez e a umidade por mais tempo. Então a gente tem maior validade dos nossos pães sem glúten quando a gente agrega esse tipo de farinha na nossa receita, tá bom? Uma outra farinha também, mas ela não é rica em proteínas e gorduras, na verdade ela é pobre nutricionalmente, mas ela tem um componente que vai deixar o seu pão mais leve e mais fofinho. E é a fécula de batata. E ela é diferente do amido de milho, eu já vou explicar porquê. Então a fécula de batata é uma farinha de maciez e leveza que vai contribuir com essas características para a massa. Então a gente tem um pão mais fofinho, um pão mais leve, quando a gente agrega fécula de batata. E por que a fécula de batata é diferente do amido de milho? Porque a fécula de batata, o pão feito com fécula de batata, ele fica macio e fofinho por mais tempo. O pão feito com amido de milho, ele tende a ressecar mais rapidamente. Nossa, mas por que isso acontece? Tem a formação, depende da formação do grânulo de amido, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais técnico aqui agora, se você não entender, coloca no chat que eu repito, tá? Mas é basicamente assim. A molécula de amido, né? A bolotinha de amido, ela é formada por dois componentes. A amilose e a amilopectina. Quando eu tenho a amilose em grandes proporções, ou seja, em maior proporção do que a amilopectina, que é o caso do amido de milho. Então eu tenho mais amilose, menos amilopectina. Eu tenho pão que resseca mais rápido, porque ele envelhece mais rapidamente. Essa velocidade de envelhecimento no amido de milho rico em amilose é mais rápida do que na fécula de batata. Então vamos pra fécula de batata. A fécula de batata tem mais amilopectina do que a amilose. Então eu tenho um retardamento no envelhecimento do meu produto. Por isso, os pães feitos com amido de milho, eles tendem a ficar mais secos mais rapidamente do que os pães que levam fécula de batata, tá? Então, muito legal e é muito interessante a diferença nesses dois tipos de farinhas, porque o resultado final, ele muda, tá? O resultado final muda e a durabilidade do seu produto com maciez e leveza também muda. Com fécula dura mais do que com amido de milho, tá bom? Mas, né, se você não tiver fécula e usar o amido, não tem problema. O que você vai fazer? Com a fécula, a gente consegue manter ali em temperatura ambiente, por exemplo, e esse pão não vai ficar tão seco tão rápido. Agora, com o amido, ele tende a ressecar mais rapidamente. O que você vai fazer se você só tem fécula, só tem amido de milho em casa? Não encontra pra comprar a fécula de batata. Você vai congelar o seu pão. E aí você retarda o envelhecimento do pão feito com amido de milho. Olha que interessante! Então, a gente tem uma solução pro amido de milho, que é a fécula. Se eu não tenho a fécula e preciso usar o amido, você congela. Então, você congela os seus pães, que essa temperatura vai retardar o envelhecimento, vai retardar o ressecamento do seu produto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.